Seis meses de investigação policial, delegacia de roubos e furtos que desde o mês de maio realizava diligências na tentativa de esclarecer, identificar e prender todos os envolvidos em um caso de sequestro de uma família, de um gerente de uma instituição financeira na cidade de Rondonópolis que causou grande repercussão em toda a cidade, em todo o estado. Um plano previamente elaborado que já consistia no sequestro da família vizinha à casa do gerente para facilitar a invasão da casa do gerente, o sequestro de sua família e obrigá-lo, após torturas psicológicas, a abrir o cofre do banco. O caso aconteceu no mês de maio e agora em novembro a gente já encontra aqui na delegacia especializada de roubos e furtos, materiais que acabaram sendo apreendidos durante esse trabalho de investigação. E encontramos aqui também mandados de prisão expedidos pela justiça que acabaram sendo cumpridos pela DERF de Rondonópolis com o apoio do GCCO, capital do estado, IGOI, capital do estado, com prisões que acontecem tanto em Rondonópolis quanto na capital Cuiabá. Já estão presos Donizete Oliveira de Paula, Guilherme Domingos Ferri, Hudson Conceição Mendes, Romário Alves Pinheiro, Jonathan William Duete Dourado, todos estes presos na capital do estado, Cuiabá. E aqui em Rondonópolis, mandado de prisão cumprido contra Gabriel Agnello Wallaven dos Santos. Ele foi preso em um residencial da cidade e é apontado pela polícia como sendo o responsável pela contratação, o aluguel da casa que seria servido como cativeiro para as famílias sequestradas, participou diretamente da interceptação do momento dos sequestros das famílias e participou diretamente de toda a trama que vai sendo esclarecida graças ao trabalho de investigação da DERF. Exatamente, Jandir. Assim que nós tivemos conhecimento do boletim de ocorrência, passamos a ouvir primeiramente as vítimas e daí fazer todo o levantamento do que realmente teria acontecido. O que nós conseguimos apurar desde o dia 2 de 2018 foi o seguinte, três indivíduos no dia 2 de 5, por volta das 19 horas, adentraram a casa de um vizinho do gerente do banco. Esse vizinho permaneceu ali refém deles ali até por volta do dia seguinte, por volta das 4 horas da manhã, quando ali eles pularam o muro e automaticamente já caíram na casa do gerente. Na casa do gerente, esses eram o refém e o gerente, sua esposa e mais duas crianças. Crianças, inclusive, existiam até de colo. Dali da casa saíram, então, a esposa, os dois filhos e mais o vizinho e foram levados para um cativeiro, que depois nós localizamos, que se tratava de uma casa ali no Jardim Ebenezer. Ficaram ali durante todo esse tempo e os outros três ficaram com o gerente do banco, a todo momento ali, de armas, inclusive pistolas, todos eles estavam de pistolas, com armas na cabeça do gerente e a todo tempo obrigando o gerente que fosse até o banco, abrisse o cofre e sacasse todo o dinheiro que tivesse ali nos cofres. E a ordem era o seguinte, que se ele não fizesse isso aí, tanto a esposa quanto os filhos, eles iriam matá-los. O gerente não teve outra opção, se não ia ao banco. Então, por volta das 5, meia, 6 horas da manhã, o gerente foi até o banco, eles deram um telefone para o gerente e a todo momento o gerente só poderiam falar com eles e passar tudo o que estava acontecendo, os valores, o que tinha lá nos cofres. Pois bem, no cofre foi levado uma quantia de aproximadamente 372 mil reais. A ordem é que esse dinheiro saísse em um saco de lixo e fosse colocado dentro de um veículo e que ele fosse até um supermercado na região central da cidade, onde haveria o veículo Sandero, que já estava já estipulado, o qual ele sairia do veículo dele e colocaria esse dinheiro no veículo Sandero juntamente com o telefone. Assim que ele fizesse aí, ele iria comunicar à quadrilha, que já estava tudo certo, e a quadrilha então buscaria esse veículo. Dali meia hora depois, a esposa juntamente com os filhos e mais o vizinho foram libertados e só assim o gerente pôde procurar a polícia e narrar todo o acontecido.